Paraíso do Carmo, olha, um lugar muito legal pra de repente você fazer aquela festa que você sempre quis. Bifé, você que tem serviços de bifé, mas não tem espaço pra fornecer ao seu cliente uma bela festa, essa é uma grande dica, ofereça uma parceria, porque eles têm toda a estrutura. Um espaço muito bacana pra festas de aniversário, eventos, confraternizações, casamentos, bodas, aquela festa de debutante, um churrasco de final de semana, de repente a festa junina. Aqui é um espaço especial pra tudo, porque tem muita infraestrutura. Mesas e cadeiras pra aproximadamente 200 pessoas sentadas, e o ambiente comporta aproximadamente 300 pessoas. Tem piscina, churrasqueira, são mil metros quadrados de lazer, com uma cozinha bem equipada, congeladeira, fogão, dois freezers, um balcão pra self-service, e eles têm um precinho convidativo, gente. Por dia, 750 reais, você pega a chave de manhã, só no final da festa, a gente entrega a chave no dia seguinte. Fique à vontade, sinta-se em casa, você vai fazer uma bela festa com toda essa estrutura. Bifé, você tem o serviço de bifé, mas tá faltando espaço, é o Paraíso do Carmo. Onde é que fica? Bem localizado. Todo mundo que trabalha ou mora perto do Carrão, do Belém, do Tatuapé, da Penha, da Vila Formosa, fica a 5 minutinhos do Shopping Aricanduva. É pertinho de todo mundo, é perto da tua casa, dá pra fazer uma festa muito legal. E vem aí junho, já pensou uma festa junina nesse espaço? Vai fazer um maior sucesso. Faz o seguinte, liga, agenda um horário, vem conhecer e reserva, porque vai fazer muito sucesso. Rua João Fernandes, número 90, que é Parque do Carmo, 612187. 61 ou 78544522. Paraíso do Carmo, a festa que você sempre sonhou. Tá aqui, vem reservar o teu.